Bom dia, amigos da Rede Natal, boa tarde, estamos aqui para responder a nossa quarta pergunta da semana a respeito de alimentação, as evidências que existem sobre os efeitos da alimentação sobre a doença de Parkinson, certo? E aqui a gente tem uma pergunta específica sobre verduras, sobre o consumo de verduras, de alimentos verdes, por isso que chamam-se verduras, no controle, na melhora dos sintomas da doença de Parkinson. Então, para isso, a gente vai usar, a gente vai se basear numa revisão científica que saiu recentemente sobre o impacto, né, sobre o possível efeito da ingestão de diversos tipos de alimento sobre, então, as alterações da doença de Parkinson, tá certo? Então, esse estudo, ele tentou, ele revisou todos os outros trabalhos que já foram feitos a respeito do impacto de diferentes alimentos sobre várias alterações da doença de Parkinson. Então, eu vou falar para vocês a conclusão desse estudo, para conseguir responder, então, a pergunta dessa nossa amiga que nos enviou pela rede Amparo. Bom, então, eles reuniram, eles dividiram o nível de evidência em três. O que são o nível de evidência? É o quanto nós estamos seguros que aquelas evidências sejam, de fato, verdadeiras. Então, você reúne os estudos que investigaram aquele mesmo assunto e daí você vai classificar a qualidade desses estudos, o número de pessoas envolvidas, como esse estudo foi feito e daí você vai classificar como uma evidência forte, ou seja, a gente pode confiar no que esse conjunto de estudos encontraram, uma evidência moderada, ou seja, talvez seja verdade, mas precisa de mais pesquisa e uma evidência fraca, ou seja, tem alguma evidência, mas provavelmente elas não sejam verdadeiras ou tem uma grande chance de novos estudos não encontrarem a mesma coisa que esses trabalhos mostraram, tá certo? Bom, então, qual foi o alimento que mostrou um alto nível de evidência, ou seja, um bom nível de evidência que ele, de fato, colabora para a melhoria, então, dos sintomas da doença de Parkinson? A coencima Q10. Bom, daí nós voltamos para a pergunta da nossa amiga da Rede Amparo. Por quê? Aonde que nós encontramos essa coencima Q10? A gente encontra essa coencima em verduras verdes escuras, então, que são essas verduras verdes escuras? As folhas verdes escuras, então, por exemplo, o espinafre, o brócoli, a couve, ou seja, aqueles alimentos que são com a coloração verde escura, diferente, por exemplo, com a alface, que é uma coloração verde clara. Aonde mais? Não só nos alimentos nessas verduras, mas a gente tem uma alta concentração, tá coencima Q10, nas nozes, nos amtuins, nos peixes cordurosos, né, nos peixes como o salmão, por exemplo, tá certo? E a gente também encontra nos cereais, particularmente na soja. Então, não só as verduras verdes, né, essas, as folhas verdes, mas esses outros tipos de alimento também são ricos em coencima Q10, e esse, e isso a gente tem uma boa base de evidência, que ela realmente tenha algum efeito benéfico para as pessoas, em geral, e particularmente para as pessoas com doença de parques. Bom, quais foram os alimentos para uma que encontraram, então, uma evidência moderada, ou seja, que provavelmente sejam benéficos, mas a gente não tem total segurança sobre isso. Então, a gente tem aqui vários tipos de dieta, na verdade, eles testaram, tem estudos investigando 23 tipos de dietas diferentes, Então, eles, essas dietas podem trazer alguns benefícios específicos para as pessoas com parques, mas eles não preconizam nenhum tipo de dieta em particular, tá certo? Então, eles só pesquisaram conjuntamente como essas dietas poderiam ou não ter alguma influência sobre a doença de parques. O ômega 3 e a vitamina D, então, esses aqui foram os outros três alimentos que têm um efeito moderado, ou seja, talvez ou provavelmente eles possam ser benéficos para as pessoas com parques. E a evidência mais fraca, né, a evidência que a gente não tem segurança sobre os resultados, foram os propióticos, tá certo? Que muitas vezes são indicados largamente para as pessoas com parques e também para a vitamina B, que também já foi, já teve na moda para pessoas com parques, acho que atualmente menos, mas também a gente tem uma evidência fraca que ela possa, de fato, trazer algum benefício para as pessoas com parques. Bom, independente dessas evidências científicas, a gente tem que lembrar que a doença, não só a doença de parques, mas as outras doenças degenerativas, ou seja, as doenças que envolvem que uma parte do corpo faça se degenerando por razões que a gente não conhece completamente, todas elas dependem, todas elas podem evoluir melhor ou evoluir mais lentamente num corpo saudável, num corpo bem nutrido, num corpo descansado, num corpo que dorme bem, num corpo bem tratado. Ou seja, quanto melhor a sua saúde geral, é provável que você também tenha uma melhora no gerenciamento dessas doenças degenerativas, dessas doenças neurodegenerativas. Então, esses estudos aqui foram feitos especificamente para as pessoas com parques e sobre as alterações das pessoas com parques, mas de uma forma geral, manter uma boa alimentação, ela é importante para que a gente tenha uma boa saúde geral e isso nos ajude a enfrentar melhor qualquer tipo de doença. Mais uma outra observação que eu queria fazer, a gente vai falar, a gente vai responder perguntas específicas sobre isso aí nas próximas semanas, mas eu queria também colocar que é importante para as pessoas com parques terem também uma alimentação rica em fibras, por quê? Porque a gente sabe também que o intestino preso é um problema na doença de parques e que ele atrapalha muitos aspectos, inclusive a absorção da medicação. Então, embora o uso do propiótico aqui nessa revisão, nesse conjunto de estudos, ele tenha encontrado apenas uma evidência fraca, a gente sabe que é muito importante ter uma dieta equilibrada para que a gente possa ter, a gente possa controlar, a gente possa evitar a abrição de fêntries que traz tantos transtornos para as pessoas com parques. Então, eu espero ter respondido a pergunta aqui da nossa amiga da Rede Amparo e que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada, até amanhã.